Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo esse nosso canal no YouTube. Só assim você vai ficar atualizado com todas as questões do exame de suficiência, questões de concurso público e material teórico que é postado aqui no canal. Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais, curta nossa página no Facebook e vamos juntos aprendendo e melhorando nosso conhecimento em contabilidade. Hoje a gente vai ver a questão número 19, que caiu no segundo exame de suficiência de 2014 na prova de bacharel. O assunto é contabilidade e custos. Custos que sempre caem na prova de exame de suficiência, sempre caem em concurso público, então é essencial estar dominando. Vamos lá. 19. Durante o mês de julho de 2014, uma indústria que produz seus produtos em ambientes separados do local de comercialização obteve os seguintes gastos. Então aqui ele tem vários gastos, por exemplo, aluguel do prédio da área de vendas, seu respectivo valor do lado direito. Então os gastos estão aqui do lado esquerdo e do lado direito seu valor. Depois ele fala ali embaixo, informações adicionais. Todas as unidades iniciadas foram concluídas no período. Não havia produtos em processo no início e no fim do período. Então com base nos dados acima, assinale a opção correta. Então ele tem quatro alternativas, vai da letra A à letra D de dado. A gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Vale dizer que custos ele está sempre relacionado ao chão da fábrica. Então você vai ter que pegar, por exemplo, que informações como depreciação das máquinas, da produção, esse aqui é um custo. Energia elétrica consumida pela fábrica é um custo, porque está relacionado diretamente à produção. Agora esse item aqui, por exemplo, aluguel do prédio da área de vendas, ele não está relacionado à fábrica em si e à produção, ele está relacionado à parte de vendas, já é um outro setor. Então ele não é custo, é uma despesa. Sendo assim, você não vai estar utilizando as despesas, vai estar utilizando apenas os custos para estar resolvendo esse exercício. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. E antes de tentar responder, vou dar uma dica para vocês. Dica. Questão de custos, onde dá vários dados e pede para marcar a alternativa com uma afirmação verdadeira, como a gente já viu lá atrás. Primeiramente, vamos à definição de custos em contabilidade. Como eu já disse lá atrás, custo é relacionado ao chão da fábrica. Custo, que diz resumidamente que custos são gastos ocorridos dentro do setor fabril, de uma indústria, ou seja, na produção. Então, o que for relacionado a outros setores não entrará como custo de produção, e sim como despesa. Um dado importante da questão é que ela diz não haver saldo inicial e nem saldo final de produtos em processo, então tudo que a empresa gastou na produção será o custo da produção acabada. Foi o que eu disse lá atrás, então é uma dica muito importante para estar resolvendo esse tipo de exercício. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Em seguida, eu vou mostrar um passo a passo como que foi feita essa questão número 19 de contabilidade de custos. Mas fica essa dica para você tentar fazer em casa. E aí, pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, para estar facilitando a resolução, eu coloquei do lado esquerdo o anunciado e do lado direito a resolução. E eu vou estar mostrando para vocês um passo a passo o que foi feito. Bom, primeiro, a gente somou aqui todos os custos do período para tentar encontrar o total da produção acabada. A gente pegou ali matéria-prima consumida, o enunciado nos fala que a matéria-prima consumida era de R$31.800. Então, a gente copiou aqui do lado direito como custo. A mão de obra direta utilizada na produção no valor de R$42.400, a gente pegou aqui e copiou, jogou na nossa tabelinha, pegando apenas os custos e separando as despesas. Energia elétrica consumida na fábrica, essa palavra é muito importante, na fábrica. Se é na fábrica, então é custo. Então, esse valor de R$5.240, a gente vai estar utilizando no nosso exercício. Depreciação das máquinas de produção no valor de R$3.180. Então, como ele fala que é depressão das máquinas de produção, de produção, então é custo. Então, a gente vai usar essa informação. Reparem bem que a gente não utiliza aqui a informação, por exemplo, do telefone utilizado pelo setor comercial, porque já que é setor comercial, não está relacionado à produção, nem relacionado à fábrica. Sendo assim, é uma despesa, não é custo. E também, seguiu o mesmo raciocínio, já foi dito lá atrás também, que o aluguel do prédio da área de vendas, de vendas, então dá para entender que não está relacionado à fábrica, nem à produção. Então, como é venda, é uma despesa, não é custo. Sendo assim, essa informação a gente não vai estar utilizando. Então, a gente não utiliza essas duas informações aqui e utiliza o resto. Somando tudo aqui, matéria de prima consumida, mão de obra direta utilizada na produção, energia elétrica consumida na fábrica e de mobilização das máquinas de produção, a gente vai chegar no total da produção acabada de R$82.620. Com isso, a gente já consegue eliminar a letra A e a letra B, porque ele fala que o custo da produção acabada no período é de R$86.770, sendo que, na verdade, é R$82.620, então já elimina a letra A. E na letra B também está um outro valor, ele fala que é R$86.240, sendo que, na verdade, a gente encontrou o valor de R$82.620. Então, a letra A e B a gente já elimina. Vamos ver aqui a observação. O custo da produção acabada foi de R$82.620. Logo, a alternativa A e B estão incorretas. O custo de transformação, agora a gente vai tentar encontrar se a letra C é verdadeira ou não. Ele diz aqui, o custo de transformação são todos os gastos para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então, bastaria tirar o valor da matéria-prima da soma do quadro, que vai dar um total de R$50.820. Bom, o custo de transformação, então, é todos os custos menos essa parte aqui da matéria-prima. Então, ficaria como? A gente pegaria o total dos custos, que dá um valor de R$82.620, menos R$31.800 da matéria-prima consumida. A gente encontraria o custo de transformação, que é R$50.820. Então, a letra C está errada também, porque ao invés de falar que é R$50.820, ele nos afirma que é R$8.420. Então, se elimina a letra C de contabilidade. Nem precisaria fazer a letra D, porque por eliminação a gente já saberia que essa é a resposta correta. No entanto, como a gente está aprendendo aqui, eu vou mostrar por que deu a letra D. Por que o custo primário do período foi de R$74.200. Bom, o custo primário do período é a soma do custo de matéria-prima e mão de obra. Então, bastaria somarmos os dois e daria um total de R$74.200. Você pegaria a matéria-prima consumida no valor de R$31.800 e somaria ali R$42.400 da mão de obra direta utilizada na produção. Você encontraria, então, o custo primário, que é a soma dos dois, dando ali R$74.200. Portanto, gabarito letra D de dado. Então, questão bem tranquila, fácil de estar resolvendo. Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre nossos cursos em apostilas PDF. Tem o curso de contabilidade, 10 módulos com 890 páginas, que fala desde o básico até o avançado. O curso de contabilidade e custos também, em 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria com 9 módulos com 536 páginas. São as matérias mais importantes no exame de insuficiência e a gente tem que estar memorizando e sabendo elas. Seria muito interessante também você estar utilizando elas, porque muitas videoaulas que são feitas aqui no canal são baseadas nessas apostilas. Então, você poderia estar acompanhando em casa, fazendo muitos exercícios e vendo a parte teórica aqui comigo no canal. Qual é o valor do curso? Bom, as apostilas em contabilidade saem por apenas R$20. As apostilas de auditoria também é R$20. E as apostilas de custos também saem por R$20. Se você quiser tudo, para poder ficar bom mesmo, você compra o pacote 4, que vai sair por R$50, que é a soma de todas as apostilas. Então, basta você selecionar o seu pacote, que a gente está fazendo para você aí a um preço bem legal, um preço simbólico, onde você vai poder comprar barato e vai poder também ajudar o Contabilidade TV a se manter no ar. Como que você vai comprar? Você vai mandar um e-mail para contabilidade.tv.com e vai estar solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você já vai estar recebendo as apostilas por e-mail. Então, você vê que é feito tudo por e-mail, online. Não precisa de correio, então chega rapidinho aí para você na sua casa. Aí você pode imprimir, ler no tablet, ler no notebook. Bacana mesmo. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Boa sorte aí. Que venha o próximo ano e a gente possa conseguir muitas vitórias. Deus abençoe. Fui. Tchau. 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 Tchau.